Olha, eu tenho que fazer uma coisa no caminhão do papai Que ele não pode saber de jeito nenhum Pera aí, eu bebi muito suco E agora, legal, subi aqui em cima E agora eu vou mijar aqui em cima no caminhão do papai Ele não pode descobrir de jeito nenhum Pera aí, calma, subi aqui em cima Essa parte aqui é melhor Porque ele vai sentir mais cheio de mimijo Aqui, eu tô mijando aqui Ele não acha que a gente tá vendo, galera Pera, o Homem-Aranha tava vindo de longe É que mijou, um delícia Olha, o Homem-Aranha tacou a loucura E acabou com o caminhão dele Cadê o bebê? Pai, você viu? Filho, você tava fazendo xixi no meu carro Melhor você correr É melhor você correr nessa perseguição Que eu vou te pegar, hein Mas é um... Você correu no meio dos... Moto, saiu do meu nariz Pronto Agora vai ter essa perseguição do Homem-Aranha atrás do seu filho Sai, papai, sai da minha bola Inventuoso, sai do meu pé Homem-Aranha, acabe com essa criança Que fez xixi no seu caminhão Sai, sai da minha bola, papai Volta aqui, seu peste Pera de moto Eu vou curar o pneu dele Volta aqui Uhul, papai É, o Homem-Aranha acabou caindo E o bebê fugiu Só que ele vai ter que inventar um plano maléfico Para acabar com o seu bebê Vamos ver o que essa criatura está fazendo Oh, eu caí da moto Mas eu consegui fugir do meu pai Aquele otário Eu vou mijar em todos os vídeos Eu tô aqui É melhor você correr, seu pedrinha Perseguição, perseguição, perseguição Perseguição, perseguição Desculpa Opa Moto saiu do nariz No moto saiu do nariz Novamente uma perseguição de moto, galera Homem-Aranha Corre atrás desse peste Agora Eu não posso cair, não posso cair Ai Ai, peste Toma Toma Eu vou tirar você também, seu otário Toma, toma Toma essa aqui, meu pai Olha essa aqui Toma Ai, ai, ai Perseguição de antes aqui O que? Ai, que? Pai, cai na água Volta aqui, seu peste Eu perdi ele Eu perdi ele de vista Ele passou debaixo do Homem-Aranha Cadê esse bebê? Jetsky Jetsky Não, 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 não Vai, Homem-Aranha Pega esse Jetsky Olha essa perseguição insana Jetsky Subiu na cachoeira O bebê vai contra o normal do mundo Como que ele quer passar aqui? Droga, droga Tô muito confuso Toma Toma Tá confuso, é? Eu vou te levar pro mar de tubarões, bebê Você vai ver o que é ser confuso Não, 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 não vai me levar pro mar de tubarões Quer saber, quer saber Ele vai fugir Ele vai fugir Mas eu acima de tudo Não Não Funcionarista Volta aqui O Homem-Aranha encalhou o seu Jetsky Mas ele resolveu preparar uma coisa mais bolada do que ficar Correndo atrás do bebê Na emoção Ele tem que usar o racional dele Pra poder fazer uma armagem dele pra esse bebê Ah, o que o Homem-Aranha veio fazer aqui na praia? Não, Homem-Aranha O que ele vai encontrar com essa música de funk? O Duende Duende, Duende, Duende Duende, Duende, Duende Calma, calma, calma Que eu não vim pra guerra Ai, não Eu não vim pra guerra, Duende Paz, paz Bandeira branca, bandeira branca Eu preciso de 3 tubarões Para trollar o meu filho Mas eu não sei se você tem 3 tubarões 3, ó Porque não é 4 não Não é 4 não É 3 Olha só, pra te falar a verdade mesmo Eu tenho uma plantação de tubarões Cara, eu achei que você plantava outra coisa pela sua cor Mas aonde fica essa plantação de tubarão? Tá, a gente vai tirar eles do pé, né? Não, ué Não é plantação de tubarão Se é plantação de tubarão tem que tirar eles da terra É modo de falar Ah, entendi Toma Só porque você me chamou de imbecil Agora descola um barco aí pra gente poder ir pra lá, então Chimalei, chimalei um barco Isso que eu não tô entendendo Fazendo parceria com o vilão Com o centrão Só pra poder trollar o seu filho Referências, referências É, vamos lá, duende Vamos lá Olha só Tá, tá Pronto, tamo chegando, tamo chegando Partido verde Ah, duende Você entortou a ponta do barco Sim, tá igual a minha Não Teu chapéu Vai, desce, desce, desce Cuidado Rafa, bem dinâmico Uuuu Adoro mergulhar Olha aqui, Rafa Olha aqui, o Homem-Aranha subiu Agora com muito cuidado Nós temos que pegar o duende Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado Tubarão Olha ali o tubarão Sem barulho, sem barulho Olha ali Olha ali Toma, tubarão, filha Opa Eita, preula Ele caiu dentro do nosso Pronto Capturamos o primeiro tubarão ali Vou pegar aqui na minha arma Pronto Tá dentro da minha arma Agora a gente vai capturar o outro Vamos pro outro yate É Fazer barulho Não vai fazer barulho Chut Chut Olha ali Cadê Esse daqui, ó Aquele lá era brasileiro Esse daqui é É americano Fazer uma coisa diferente O que que você vai fazer O que o duende vai fazer Vai picotar o peixe Vai tirar a senha dele Não, mas então Opa Sai do meu pé Pronto, pronto, pronto Pronto Toma Pronto Aí Pronto Agora só falta a gente capturar o último Que tá no pier doente Eu posso soltar minha teia até lá Ah, isso é feito de pele de tubarão Sobe aqui Agora eu fiquei pouca Aí, ó Uou Uou Para, pô Ah Duende, você me cochou Agora a gente vai ter que ir nadando até lá Calma, duende Calma, duende Você não pode ser nervoso Era o Whindersson Era o Scorpion Vai, vai, vai A gente tem que pegar isso daqui Caraca, você tá poucas, hein Agora é só Pou Diretamente pra minha Ah, piscina Pra gente colocar e derrubar meu filho lá Vamos lá, duende Na verdade, não Eu vou jogar Ah, nós dois vamos jogar ele Porque agora nós viramos parceiros Não tô aguentando, galera O Homem-Aranha fazendo a Aliança com o Centrão, galera Não tá dando certo Fazendo aliança com Duendola, duendola, duendola O que, o que? O Subarão também O Subarão tá ali Meu filho tá ali Cara, isso daqui tá mais animado que o 7 de setembro Caraca Caraca, mais de 10 milhão de gente Caraca, meu Deus do céu Por que que o meu bebê O bebê tá dando festa sem o Homem-Aranha permitir Esse Olha, o doente já tá acabando com a galera Doente tá poucas Agora o Homem-Aranha vai ter que descer lá E dar um jeito de derrubar o seu filho na piscina Não Ai, meu Deus do céu Eles tão muito bagunceiros, galera Eles não são nada discretos Eles fazem muito, mas muito barulho mesmo Olha só, olha só O duende tá doido pra acabar com essa festa de 7 de setembro aqui, galera Olha só, gente Eu vou jogar Vai, Spider Vai, Spider 7 e 8, eu subi o Homem-Aranha Tchau, tchau.